Nesses tempos de pandemia, é muito comum ter álcool em gel dentro do carro, mas isso representa um perigo também se as normas de segurança não forem observadas. O alerta é dos bombeiros. No táxi do Neilton, a máscara é obrigatória. Álcool em gel também. São três. Um para ele e dois para os passageiros. E o Neilton sabe do perigo de deixar os frascos dentro do carro. O vidro se torna uma lupa e com certeza pode sim causar explosão. Agora, usando o álcool em gel da maneira correta, com certeza não vai ter perigo. Esta foto que viralizou na internet levantou a questão. É possível que o álcool em gel exploda e provoque todo esse estrago? O tenente Rogério responde. É um fenômeno raro, mas pode acontecer. O álcool, por si só, não vai entrar em combustão espontânea, porque isso acontece somente em temperaturas superiores a 300 graus Celsius. Porém, ela é em contato com a centelha, com a faísca, vou ligar o som do carro, vou fazer o acionamento da parte elétrica do carro, um acendedor de cigarro, até mesmo um carregador de celular, pode ser essa centelha, sofrer uma faísca e, em contato com esse vapor inflamável, pode sofrer uma ignição. A recomendação dos bombeiros é para que a gente não deixe o álcool em gel no console com o carro fechado no sol. O ideal mesmo é levar na mochila ou na bolsa. A mesma recomendação vale para o álcool líquido, que é ainda mais perigoso. O álcool líquido, que é, nesse caso aqui, o 70%, ele é muito mais perigoso por conta da volatilidade dele. Ele é muito mais volátil, então, às vezes a tampinha não está bem fechada, ele vai liberando esses vapores de álcool dentro do veículo e, quando a pessoa entra e, às vezes, faz a ignição do veículo, ou liga um rádio, ou o acendedor de cigarro, ou até mesmo um cigarro, que é um ato incorreto, a gente está diante de uma atmosfera totalmente explosiva por conta desses vapores de álcool.